Temos um grave problema hoje, uma geração de homens anulados, de homens fracos. Por quê? Porque terceirizam as suas responsabilidades. Como Deus colocou uma missão no homem e ele colocou a mulher para ser ajudadora idônea, a menos que o homem ande com Deus, tendo comunhão, passando a exercitar autoridade espiritual e sendo focado na sua missão, a sua esposa não terá segurança e descanso. Quando o homem tem comunhão com Deus, quando ele passa a exercer autoridade e ele está focado na sua missão, isso gera para a esposa e para os seus filhos segurança e descanso. O jardim está sendo cultivado e está sendo guardado. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando esses princípios são quebrados, gera insegurança na mulher, gera angústia e não descanso e provoca na mulher assumir responsabilidades que não são delas inicialmente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.